Música Zoid Lula, Charlie Brown Jr. Bom ritmo vai ficar assim Música Bom, na mão esquerda os acordes vão ficar Ré menor E um Dó maior Música O ritmo, as duas primeiras batidas do ritmo Vai ser no Ré menor E o restante das batidas No Dó maior Mais ou menos assim Mais devagar um pouco Música Vai ser só isso durante toda a música Se você gostou da aula Se inscreva no canal e deixe seu like Para dar uma força Bom, então agora eu vou fazer um pedaço da música Eu não vou fazer ela inteira Porque vai ser sempre a mesma coisa Música Tirou a roupa, entrou no mar Percei, meu Deus, que bom que fosse Tu me apresenta essa mulher Meu irmão te dava até um doce Sem roupa ela é demais Também por isso eu creio em Deus Rebou, meu Deus, Rebou me traz Ainda bem que eu trouxe até meu guarda-sol Tem toda tarde Tenho a vida inteira Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Já se foi aquele tempo da ladeira, irmão Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou da sua laia, não Meu escritório é na praia Eu tô sempre na área Mas eu não sou daquela laia, não Então Deixe viver, deixe ficar Deixe estar com o meu estar O Deus me deu motivo, pois eu pago tanto mico Ela me ignora, na esperança eu ainda fico Tô fritando aqui, vou entregar, não aguento mais Mas se eu não falar hoje, talvez nunca nem jamais Um dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem Um dia passa, horas se estendem As pessoas ao redor nunca me entendem